O reencontro Levy Montes aconteceu depois de muitos anos, desde o fim de Sortilégio, que o Levy não se reencontrava então com Jaqueline Bracamontes. E o reencontro foi no último domingo, em um programa de música e dança que acontece na Telemundo aos domingos, é o programa Assis Se Baila. Teve ali o contato dos dois, a Jaqueline Bracamontes é a apresentadora do programa, a Levy foi um convidado especial como jurado na noite, inclusive ele que selecionou o casal ouro da noite, os dançarinos ouros. Enfim, foi uma noite assim movimentada, a Levy participou, agora ele tá assim com tudo em vários programas, várias premiações, agora tá na fase de ouro da vida dele. No vídeo de hoje, vamos ver detalhes de como foi esse reencontro do Levy com a Jaqueline Bracamontes. Depois de mais de 10 anos, sem eles se reencontrarem né, gravaram o Sortilégio aquela vez, Jaqueline até afirmou que tiveram um caso, mas que não foi pra frente, enfim. O bagulho é doido, o processo é lento. Vamos no vídeo de hoje ver todas as imagens e vídeos e ver os trechos do programa, aonde eles interagem com o outro, conversa. Olha, dá pra perceber que estão um pouquinho sem jeito né. Vem ver comigo após a vinheta de abertura, tá bom? Direto de café com aroma de mulher, William Levy, bem-vindo a Season Island. É um prazer, Chico, estar com vocês e disfrutar deste show. Como estás? Tudo bem? Bem, contentíssimo aqui. Essa é a atitude. Eu amo o Brasil. Salve, salve meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a esse vídeo novo aqui do canal GugaTube, que tem sempre o melhor conteúdo todo o tempo. E hoje, vamos falar então do reencontro Levi-Montes, né? Esse reencontro aí que já faz um tempo muitos fãs de Sortilégio e de William com Jack queriam que acontecesse. E aconteceu, né? Apesar de tudo que aconteceu, Jaqueline ter dado uma declaração em 2017, falando que tiveram um caso, explanou toda a relação deles, né? Mas daí terminaram porque o William Levy havia dito que a Elizabeth estava grávida, só as mulheres estavam grávidas dele, então por isso que ela resolveu se afastar. Enfim, no vídeo de hoje vamos ver detalhes desse reencontro. Claro que foi um reencontro profissional, né? Foi um reencontro aí num programa de dança, onde Jaqueline Bracamontes é a apresentadora, né? Esse programa, como se fosse a dança dos famosos, né? Aqui da Rede Globo, tem lá na Telemundo, né? A Si Se Baila, né? E foi um convidado especial, o convidado aí, um convidado especial jurado, o William Levy. E teve aí uma troca de palavras e tal. E vamos ver mais vídeos e detalhes de como foi essa noite aí desse programa, né? No domingo, que Levy participou, imagens, fotos e vídeos também de alguns momentinhos do Galã e de Jaqueline Bracamontes. Mas antes, já chega deixando o seu joinha nesse vídeo, clica no like, é muito importante. E eu quero que você comente logo abaixo, tá certo? Quando aparecer um anúncio no meio do vídeo, daí você vai comentar, tá? Quando aparecer um anúncio do nada, você não pula o anúncio. Deixa o anúncio passando. E enquanto isso, você vai logo abaixo e comenta. Tá? Que o anúncio me ajuda muito. E comenta abaixo o seguinte. Você achou que o William Levy ficou sem jeito, junto, no mesmo palco, com o Jaqueline Bracamontes? E será que Jaque ficou meio assim? Não sei, gente. O Levi, ele falava de um jeito diferente, ele desviava o olhar. Com certeza, tipo, dá alguma coisa, né? Não digo amor, mas, tipo, dá uma vergonha, um receio, né? Depois de tudo que aconteceu entre eles, né? Você ir trabalhar, conversar num programa, assim, é bem... Não foi tão confortável. Mas atuaram muito bem, profissionalmente, né? Apresentaram muito bem o programa. Mas comenta logo abaixo se apareceu o anúncio, tá bom? E também inscreva-se e ative o sininho se você é novo por aqui, tá bom? Porque você, inscrevendo-se e ativando o sininho, sempre que a gente lançar um vídeo novo, você será um dos primeiros a assistir. Então não perca tempo. Te espero aqui, viu? E se torne membro, já pensou ganhar xícaras como essas? Ou então, aqui, ó, olha só, igual... Ou então, essa xícara aqui, ó, de em braços de um assassino. Imaginou? Ou então, o perfume de Willian Levy, o perfume Magnate. Já pensou? Então você pode ganhar. É só você clicar no botão Seja Membro. Pena que não pode sentir o cheiro, mas é um cheiro maravilhoso. Então você pode concorrer a esse perfume em breve, se tornando membro do canal. Então seja membro agora mesmo e não perca mais tempo. Pois bem. Agora, né, nas últimas semanas, tá tendo um negócio, parece que 2021 é o ano do TBT. Aquele negócio de reencontro, de relembrar passado, de alvoroçar tudo. Porque primeiro, na semana passada, Willian Levy, né, tava todo mundo ansioso pelo reencontro Levin Rony. Willian Levy, mas tendo o mesmo palco, iriam apresentar a premiação aí dos prêmios Billboard da música latina. Todo mundo ansioso, será que vai ter uma foto? Vão conversar, vão, né, ter uma troca de olhares. E foi mais seco do que o deserto. Foi assim, cara, muito, muito, muito sem, né? Os dois não se cumprimentaram nem nada, foi tão seco a situação que a gente ficou bem decepcionado. Mas Levy, pra surpreender, né, deixou todo mundo assim, o quê? Chegou de mãos dadas com Elizabeth, né, ficou só com ela, tratou ela como o lugar que ela merece mesmo. Então foi um negócio bem louco. Né, então, é o ano dos reencontros, né? E agora também em outubro, dia 2 de outubro, tem a premiação do Cine Platino, né, prêmios platino do Cine Ibero-Americano, que vai acontecer em Madri, na Espanha. O Elen Evi está confirmado e, se não me engano, o Maite Perrone também está confirmado para mais essa premiação agora, dia 2 de outubro, em Madri, na Espanha. Então, prepara-te o coração, faz plano de saúde, porque nessas últimas semanas aqui e as que vêm, gente, prepara um plano de seguro de vida aí pro coração, porque vai mexer com os neurônios do coração aí, com os ventrículos e átrios, né? Mas vamos falar, então, do reencontro Levi-Montes, né? Do Levi com o Jaque Bracamonte, que aconteceu no último domingo, em um programa de dança, como se fosse a dança dos famosos, né? Levi, Levi, então, foi convidado como um dos jurados, né? Um convidado especial. Jaqueline falou com ele, a Jaqueline Bracamonte conversou, então, mas só deu pra ver que Levi estava meio desconfortável, né? Vocês vão ver durante o vídeo aí uns trechos. Sei lá, parece meio... Tão desconfortávelzinho que estava, se ele desviava o olhar, assim... Tipo, ele falava olhando pros lados, ele não conseguia olhar pra pessoa, pra Jaque em si, né? Porque tem um passado ali, a própria Jaque já confirmou, né? Mas antes de tudo, eu vou mostrar todos os stories que a gente tem. Também estava presente a... A Mariana Seuani, né? Essa é uma atriz também que participou de Por Ela Sou Eva, e inúmeras outras novelas já esteve no respeito do Levi. Ela, inclusive, trabalhou com o Levi em 2014, na novela A Tempestade, na televisão. Então, eles têm uma amizade, né? Ela até postou story com ele. A de Mari Lopes também postou. Você vai ver agora a sequência de todos esses stories legendados, né? Porque aqui o canal é diferenciado por isso. Tá certo? Então, vá lá e já voltamos. Bom, quero que vean uma coisa. Bom, estou com alguém que adoro, um amigo, que quero, que respeito, que é um bombom, que... Mami, te mando muitas vezes, porque... Ai, minha mãe queria, eu amo você. Minha mãe lhe fez o comentário mais... Nunca vai esquecer o comentário do meu irmão. A primeira vez que nos vimos. Não, não vou dizer. Não, te quero, meu irmão. Te amo, meu irmão. Eu também, bello. Estou bem mal. Mas ele é sem igual. Tu és minha sem igual. Ai, tenho pestañas. Não, não te puse pestañas para que não me digas. Não, não me puse pestañas. Também. Não, não me gostam as pestañas. Não, não me puse 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 pestañas. Que quede claro. Não, não me puse pestañas. 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 Pestañas. Mas volta pro canal Gatub. Volta pro canal. Ela quer ir me copiar. Mas que só sabe falar mal de mim. Acho que não vai me derrubar. Mas a pessoa se derruba sozinha. Beijos. Que Deus guarde essa pessoa bem guardadinha. Beijos. Fui. Eu tenho um favorito esta noite. Já comecei, Mariana? E me refusaram muito esta noite. Legenda Adriana Zanotto